Música Olá meus amigos, está entrando no ar mais uma edição do Plantão Policial do ACP Online nesta quarta-feira, quarta-feira chuvosa, quarta-feira gostosa então você é meu convidado, minha convidada para a partir de agora acompanhar as notícias do Plantão Policial ele que tem um oferecimento de quem? Da Cedro Móveis, o que você precisa em um seu lugar, os melhores móveis, preços prazos de pagamento na Cedro Móveis, não perca mais tempo, não devolver a pasta na Cedro Móveis e escolha móveis para a sua casa inteira, arrimou, viu, cajou e castra, que se cuidem destaques do programa de hoje, temos aí um ônibus que acabou batendo contra um bitrem um bitrem que acabou batendo contra um ônibus ontem aqui em Jaraguá do Sul um vecta furtado em nossa cidade que foi recuperado lá em Joinville temos também informações sobre algumas outras ocorrências das últimas horas como um raio que caiu em uma residência de Guaramirim susto para a família temos imagens inclusive dos aparelhos eletrônicos que acabaram ficando queimados com essa queda deste raio daqui a pouco os detalhes na tela do plantão e o programa de hoje eu vou abrir com um e-mail que o Correio do Povo recebeu de uma leitora, nossa, me empresta aqui meu óculos que hoje estou meio cegão olha lá, queria deixar este e-mail ao Fritz, deve ser eu apresentador para que divulgasse sobre o que vi hoje e que com certeza sei que ele também vai ficar indignado vamos ver hoje passando por uma rua deserta, sem casas, nos deparamos com um sujeito, uma picape que em pleno temporal de chuva veio abandonar um cãozinho que por sinal era muito lindo e me cortou o coração pela atitude de fazer isso poxa, enquanto é filhote é lindo e depois não vale mais a responsabilidade de cuidá-lo precisa abandonar na chuva passando fome e sede sem abrigo? incrível como tem pessoas desse caráter gostaria que você levasse a público pois isso aconteceu na estrada que liga o bairro Guamiranga com a corticeira em Guaramirim pessoas assim merecem uma punição, agradeço a atenção abraços, excelente trabalho de vocês do ACP Online, Diandra então pessoal, pelo amor de Deus, eu acho que eu não preciso nem falar nada o cara me abandona, um cachorro no meio da chuva, ali, simplesmente joga fora é um crápulo, é um sem vergonha, é um idiota, um otário essa é a grande realidade, pra mim não é homem, não honra as calças não porque se quer ter um animãozinho, ele tem que ser bonito desde quando ele é pequeno até quando ele cresce ou será que quando ele era pequeno o pai dele jogou ele na rua também e ele se criou? hein? sem vergonha estou pra descobrir quem foi, porque se eu descobrir, eu faço questão de colocar tua cara aqui, ó abra o olho, porque se você quer ir nas garras do plantão, meu amigo só lamento e ontem uma colisão entre dois ônibus e um caminhão bitrem foi registrada próximo da Católica de Santa Catarina, aqui em Jaraguá do Sul, na BR-280 um ônibus seguia quando acabou o feriando o outro veio logo atrás e colidiu na traseira jogando o ônibus da frente na pista contrária, lateralmente sendo que um caminhão bitrem vinha naquele momento e atingiu a lateral do coletivo dentro do ônibus várias pessoas, porém apenas uma ferida com, não vou dizer maior gravidade mas com maior atenção, assim, dos bombeiros, que era uma gestante então justamente exigia uma atenção especial pela questão da gestação mas ninguém ferido gravemente, ninguém com maior gravidade, ainda bem menos mal inclusive o pessoal já espalhou pelo WhatsApp com vários feridos, uma coisa muito grave tinha gente aí sensacionalizando o acidente na internet inclusive fazendo notícias aí que parecia que tinha morrido trocentos pessoas mas graças a Deus não foi nada o pessoal que se desesperou ao ver o acidente e imaginou que tivesse muitas vítimas, mas ainda bem menos mal apenas uma e de natureza leve e durante a última noite um homem de 44 anos foi preso a polícia militar recebeu denúncia de que um homem aparentemente bêbado perturbava moradores do bairro de Araguaia Esquerdo o pessoal caminhava pela rua e ele estava perturbando o pessoal durante os procedimentos ele teria caído e batido a cabeça depois de colidí-la contra um muro os bombeiros voluntários foram acionados para prestar os primeiros socorros sendo que durante os procedimentos o cara entogadiu os bombeiros, ou seja, é ingrato o bombeiro estava lá fazendo um curativo, cuidando do machucado dele e ainda foi batendo os bombeiros, né? é bêbado, não dá para esperar muita coisa não aí a polícia foi tentar intervir e ele desacatou os policiais e acabou sendo detido e encaminhado para a delegacia de polícia espero que hoje, porque já deve estar solto, coloque a mão na consciência, pense no que fez e no mínimo vá até os bombeiros e peça desculpa e essa noite uma casa lá de Guaramirim, da rua Atanásio Rosa acabou sendo atingida por um raio meu amigo, minha amiga, mas olha o pessoal deve ter levado um susto danado é porque o raio caiu bem na casa você observa as imagens aí queimou mesmo, né? aparelhos eletrônicos inclusive foram queimados por sorte ninguém se feriu com maior gravidade ninguém se feriu, porque uma descarga elétrica dessa proporção sem dúvida alguma pode matar eu estava conversando com o Rafael o Rafael inclusive, pega aí o teu microfone o Rafael que mora no Nova Brasília estava me contando que parece que na tua casa também deu um estrondo, né Rafael? foi feio lá levou um susto pegou tudo mais ou menos que horas? entre as 7h30 e 8h da manhã da manhã de hoje então foi no mesmo horário que Guaramirim talvez tenha sido até o mesmo e inclusive uma dica se você quiser saber a quantos quilômetros de distância o raio caiu veja o clarão e comece a contar 1.001, 1.002, 1.003 quando chegar o barulho deu os tantos mil ali é a quilometragem que o raio caiu é uma dicasinha assim pra você se divertir durante a trovoada e ontem um GM Vectra foi furtado aqui de Jaraia Guaduçu foi levado por bandidos e na manhã de hoje agora há pouco foi recuperado pela polícia militar de Joinville o carro bateu na traseira de um ônibus lá em Joinville ou seja, foi furtado aqui já estava em Joinville bateu e agora foi recuperado ainda bem menos mal o dono deve estar feliz pois recuperou seu veículo os bandidos a princípio segundo informações me parece que ainda não foram presos mas logo logo a polícia chega neles muito bem essa edição de hoje do Plantão Policial e hoje é quarta-feira meu amigo Rafael sempre eu peço uma luz a menos porque quarta-feira é a dia de falar de amor é a dia de falar de romance meu amigo Rafael vamos falar de amor vamos falar de romance não é mesmo? você vai falar de romance? por que eu não posso? você está sempre enrolado aí nesse romance? cala a boca cala a boca ninguém pediu tua opinião ninguém pediu tua opinião o que acontece? beleza amigo o que acontece? o que acontece? isso que dá contar as coisas para os amigos da gente para você que está apaixonado para você que está apaixonado vamos aproveitar essa quarta-feira para ficar do lado do seu amor para ficar do lado do seu namorado do seu namorado eu sempre digo como é estranho quando a pessoa está apaixonada está gostando de alguém ela liga o rádio qualquer modo Rafael obrigado por colocar essa música de fundo quer me ferrar mesmo essa moda de sertanejo a pessoa vai lá e coloca uma música no rádio parece que é incrível ontem à noite e meia eu estava meio descorneado vou falar bem a verdade para vocês porque aqui é um jogo aberto liguei o rádio nas 105 canções e paixões no momento do programa quase morri porque é só música da paixão do lado vou dormir porque amanhã vai melhorar tudo acordei hoje de manhã liguei o rádio estava tocando estou apaixonado falei pô é perseguição fiz o que coloquei na supernova né que também é do grupo da 105 parceira do Correio do Povo mas ainda na supernova também estava tocando música da paixão do lado mas é em inglês eu não entendo o que eles falam tá bom inclusive quero mandar um grande abraço para os amigos que vocês me assistem alô alô a Michele alô Michele Souza um grande abraço muito obrigado pela audiência tudo de bom viu um abraço também meu amigo Daniel e também meu amigo Carlos que sempre acompanha o programa tá bom amanhã tem mais espero por aqui tchau pessoal ouvindo você o